Invade a área, cruza, a bola chega até a do Wilson, que bate pra fora. Um chute cruzado, perigoso contra o gol de Zete. Mais perigosa ainda é esta bomba de Gilson Batata, que Zete jogou pra escanteio. E esse chute de canhota, também do Gilson. O Zete agarrou bem. Escanteio pro São Paulo, palinha bate, Miller desvia. E Ailton, sozinho dentro da pequena área, faz. São Paulo, 1 a 0. Veja outra vez, o toque de canhota de Ailton. E acompanha agora esta chance do São Paulo. O Capu recebeu, cruzou. Quando ele cruza, Miller tem total condição de jogo. O número 4 do Paraná dá a condição pra ele, o Edinho Baiano. Mas o juiz anula o gol do São Paulo. Errou a arbitragem. Segundo tempo, palinha toca na área. A bola sobra pra Miller, que manda uma bomba de pé direito. Um golaço de Miller, o segundo do São Paulo. Mais festa pra galera tricolor, em Curitiba. Aí o Paraná resolveu atacar. Adão Wilson perde uma boa chance na cabeçada. Ele de novo, caiu. E o juiz deu pênalti de Gilmar. Gilmar fica maluco da vida. Acompanhe por trás. Não houve nada. Na cobrança do pênalti, Carlos Alberto Dias. E o Paraná diminui. Paraná 1, São Paulo 2. E os paranaenses tiveram uma ótima chance pra empatar o jogo. Nessa bola cruzada pra área, Gilson Batata bateu de primeira. Bateu pra longe. Levou dura do Ado Wilson e do Carlos Alberto Dias. E baixou a cabeça. Júnior Baiano sai jogando pelo São Paulo. Erra. A bola fica dominada pelo time do Paraná com o Paulo Miranda, que bate pro gol. Mas bate pra fora. Contou com o efeito da bola à esquerda do Zete. Olha de novo o Paraná. O São Paulo se fecha na defesa. O Paraná pressiona. E o goleiro Zete tem que trabalhar. Esse é o jogador Ney arriscando de longe. E dentro da pequena área. Ado Wilson só desvia. A bola ainda tocou no jogador Vitor do São Paulo. E Ado Wilson deu o toque final pro fundo da rede. O empate em Curitiba. Paraná 2. São Paulo também 2. Neste bom giro do Miller, o São Paulo teve uma ótima oportunidade com o Ronaldo Luiz. Ela passou pelo Regis, mas foi pela linha de fundo. Veja de novo o trabalho do Miller e o cruzamento do Ronaldo Luiz, que substituiu o André na partida de hoje. E o juiz Carlos Eugênio Simão termina o jogo.